Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mamãe Plena. Hoje eu vim trazer um vídeo bem gostosinho, um bate-papo bem legal para os papais e para as mamães. Aprender algumas diquinhas que eu aprendi, que eu venho usando no meu dia a dia, algumas eu criei, para fazer com que o nosso dia a dia, com o pai, nosso cotidiano com os filhos, seja um pouquinho mais suave, para a gente ganhar mais tempo, a gente gosta de chegar no fim do dia mais descansado, ter mais tempo de curtir, né? Então eu acho que com essas dicas vocês podem ganhar um pouquinho mais de tempo e de praticidade no dia a dia. Se você é novo aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal, se você gostar desse vídeo já dá aquele curtir, né? Para a gente fazer o Mamãe Plena crescer, vocês me ajudarem nessa divulgação e eu espero que vocês curtam essas dicas. Se vocês tiverem outras dicas bem legais para me passar ou para compartilhar com a nossa comunidade aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar ler. A dica número 1 é a seguinte, acorde mais cedo que os seus filhos. Essa é uma dica que eu aprendi na prática, porque apesar de eu ser uma pessoa bem assim, matinal, sempre gostei de acordar cedo, fazer as coisas cedo, depois que chegaram os meus filhos, o que aconteceu? Eu parei de usar o despertador. Então eu falava assim, ah, eles vão acordar cedo mesmo, tô cansada, então a hora que eles acordarem eu acordo e começa o meu dia. E aí foi ficando uma loucura, porque não tinha rotina, não tinha hora. Às vezes eles acordavam, eu já tava atrasada, tinha que sair correndo, não dava tempo de curtir, não dava pra fazer nada com calma, com paciência e amanhã já começava assim aquela bagunça. Eu passei a acordar mais ou menos meia hora mais cedo do que eles. Hoje em dia eu tô até acordando antes, porque eu tô dormindo mais cedo, tô acordando mais cedo, então minha manhã tá bem produtiva, mas simplesmente de eu determinar o horário pra eu acordar, acordar um pouco mais cedo que eles, eu comecei a ter uma manhã mais tranquila, ter meu tempo de fazer meu café, tomar meu café, escovar meu dedo, sei lá, fazer coisas que com criança pequena às vezes a gente não consegue fazer direito, né? E também eles, né, começaram, né, manhãs mais tranquilas, porque eu não tava ali correndo afobado e tudo mais. Então essa é a dica número 1. A dica número 2 é o seguinte, planeje as refeições da semana com antecedência. Essa é uma dica assim de ouro, que eu venho utilizando faz algum tempo. No início, além de eu planejar, eu já preparava as refeições, principalmente no meu domingo. Eu pego lá o meu domingo, abro minha dispensa, abro minha geladeira, vejo o que eu tenho, sento, escrevo o cardápiozinho da semana, né? Eu tenho aqui, ó, uma ferramenta simples, uma lousinha que eu boto na porta da geladeira, escrevo, planejo as refeições. Hoje em dia eu tenho uma pessoa que trabalha aqui em casa, então me ajuda no preparo dessas refeições do dia-a-dia, mas na época eu estava sem, então eu já no próprio domingo iniciava o preparo dessas refeições, fazia uma quantidade maior, congelava, porcenava, enfim. Com esse planejamento você perde aquele desgaste do dia-a-dia de, ai, o que eu vou comer, ai, o que eu vou fazer, ai, não tem tal coisa, ai, faltou tal ingrediente. Não, gente, você organiza melhor a alimentação da semana, então você consegue variar mais, né? Comemos já carne, vamos comer peixe e tal, você consegue variar mais, não cai naquela rotina de comer sempre a mesma coisa. Você consegue economizar, porque você vai utilizar realmente o que você tem, então você vai lá, nossa, esse chuchu aqui já está estragando, deixa eu fazer ele e tal, então você consegue economizar até financeiramente e você ganha muito tempo no seu dia-a-dia. Ah, isso vale também para planejamento dos lanchinhos das crianças, né? Se os seus filhos forem para a escola, já faça também ali um calendáriozinho, um planejamento, um papel do que eles vão levar de lanchinho para a escola, isso é bem interessante. A terceira dica também tem a ver com organização e planejamento, é assim, tenha o hábito de organizar os compromissos da família de uma maneira escrita mesmo, né? Então, seja num calendário, seja no computador, seja com uma listinha, enfim, organize, escreva todos os compromissos que você e seus filhos vão ter ao longo do mês, ao longo de um período determinado e isso vai fazer com que você não esqueça os compromissos, você não marque compromisso em cima do outro, não deixe passar muito prazos, por exemplo, prazo de vacina, prazo de médico, enfim, você vai lá, vai escrever, se você já chegou numa vacina, você já sabe que mês tal, você vai ter que dar uma nova dose, você vai lá, anota, né? Isso é bem bacana, também torna o dia-a-dia mais tranquilo. Eu gosto de fazer tudo por escritinho, em papel mesmo, eu tenho um bloquinho de calendários e aí eu vou lá escrevendo todos os compromissos do mês, esse já é o de março, né? Março nem começou, na verdade, quando esse vídeo for ao ar março já vai ter começado, mas eu tô gravando ainda em fevereiro e eu já anotei aqui vários compromissos que talvez se eu não fizesse isso eu fosse esquecer, por exemplo, o dia da Helena levar a bicicleta na escola, correria um grande risco de eu esquecer porque isso foi avisado com muita antecedência, então, deixando tudo anotado de antemão, faz com que, além de ganhar tempo no meu dia-a-dia, não esqueça dos compromissos. A quarta dica é uma das que eu mais gosto, que é o seguinte, compre anteciamadamente presentinhos, lembrancinhos, mimos e guarde na sua casa. Então, se o filho foi convidado de última hora para uma festinha, uma amiga te chamou para ir lá na casa dela, você tendo na sua casa alguns mimos, algumas coisas, você não precisa sair correndo, você não precisa comprar qualquer coisa, você não paga mais caro, você pode, às vezes, aproveitar promoções e isso faz ganhar muito tempo no dia-a-dia. As crianças, depois que mudaram para uma escola nova que é um pouquinho maior, elas têm muita festinha na própria escola, sabe? Então, o que eu faço? Eu vou, uma vez, enquanto tá acabando, eu vou lá numa lojinha, geralmente eu vou numa livraria, compro vários livrinhos, anoto aqui atrás qual é a faixa etária de cada um, já fica embrulhadinho e eu guardo lá em casa. Então, chegou um convitinho, ó, só pego aquilo, boto na bolsa das crianças, é muito prático, otimiza muito o dia-a-dia. Eu gosto de fazer isso também com adulto, então, fui numa loja bacana, numa perfumaria legal, tinha uns sabonetes, uns perfumes em promoções, eu compro alguns, deixo aqui em casa, às vezes eu preciso dar uma lembrancinha ou mimos para alguém, eu já tenho, não preciso sair correndo e pagar mais caro, porque geralmente quando a gente sai correndo, a gente compra mal. A quinta dica é a seguinte, organize tudo no dia anterior. Então, quando você tiver lá, acabando o seu dia, está se preparando para ir dormir, organiza o que vocês vão comer no café da manhã, separa a roupa das crianças, separa a sua roupa, faça lá uma lixinha das atividades que você vai ter no dia seguinte, prepara o lanchinho que eles vão levar para a escola. Você organizando tudo no dia anterior, faz com que o seu dia comece de uma maneira bem mais tranquila, bem mais suave, né, que você não esqueça das coisas. Tem conta para pagar? Já deixa ele separado. Organizar os seus compromissos, o seu dia, na noite anterior, vai fazer você dormir mais tranquilo, acordar mais relaxado e ter um dia muito mais produtivo. A sexta dica é, determine tempo para todas as atividades, suas e das crianças. Então, as crianças vão brincar? Crianças, vocês têm meia hora para brincar. Ah, Denise, mas meus filhos não sabem que é hora. Sim, os meus também não. Eles têm um e três anos. Mas, eles sabem que as atividades têm começo e tem fim. Então, a gente vai brincar agora do meia hora. Dali a meia hora eu vou avisar, olha, passaram-se meia hora, agora a gente vai encerrar essa atividade porque a gente tem que tomar banho, a gente tem que suvar o dente, a gente tem que dormir, enfim. Determinando tempo para as coisas, tanto para eles começarem a se organizar, quanto para você conseguir fazer tudo o que você tem que fazer, é muito valioso, é muito prático, serve para você, serve para as crianças, serve para todos os compromissos. Determine tempo, prazo e tente cumprir, né? Não adianta também determinar tempo para as atividades e não cumprir. Essa é uma dica bem valiosa para otimizar o seu dia a dia. A sétima dica também tem a ver com economia de tempo, que é o seguinte, procure fazer as coisas próximas da sua casa, ou da sua casa, ou do trabalho, da escola das crianças, enfim, mas use estruturas, principalmente para a gente que mora em cidade grande, de fácil acesso, né? Você não ficar preso no trânsito para não ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Então, eu aposto que perto da sua casa tem uma agência de banco, tem uma farmácia, tem um supermercado. Isso vai fazer com que você ganhe tempo. Ah, mas eu gosto do pão daquela padaria que fica bem longe da minha casa. Tá bom, vai lá no seu domingo, né? Mas no dia a dia, tente usar estrutura perto da sua casa. Se for possível, use também delivery. Às vezes a gente está tão corrida, tão atrapalhada, e você consegue serviços de entrega de delivery que nem tem taxas tão altas. Às vezes, só de você se locomover, de pagar estacionamento, você vai gastar mais. Então, usar essas facilidades de lugares perto, lugares com entrega, lugares de delivery, é bem interessante. Aí já vem para a oitava dica, que é a seguinte. Utilize redes de apoio. As redes de apoio são fantásticas, principalmente para nós que estamos envolvidos com esse mundo da maternidade. Mora em prédio, mora em condomínio, tem vizinhos, grupo de pais da escola, clube, enfim. Com certeza, você sempre vai conseguir aprender alguma coisinha, pegar uma dica, ganhar um tempo aqui, ou às vezes pedir um socorro nessas redes de apoio. Seja ativo nelas, né? Hoje mesmo, eu fui comprar ingresso para um show, que eu vou levar as crianças, que minha vizinha aqui que me passou a dica. Eu nem sabia que existia. Já compartilhei com outras amigas de um outro grupo, que também vão querer levar os filhos. Já compartilhei a dica do desconto, que só fica até amanhã. Então, essas redes de apoio são muito interessantes para facilitar o nosso dia a dia. A nona dica é o seguinte, mantenha tudo organizado e setorizado. Isso é uma ferramenta importantíssima para a gente ser produtivo e ganhar tempo no nosso dia a dia. Então, livrinhos das crianças, brinquedos das crianças, roupa das crianças, uniforme, deixe tudo organizado. Tirou uma coisinha da sua casinha, volte e imediatamente você deixou, você acabou de usar. Manter as coisas organizadas é muito mais fácil do que parece. Eu sempre fui muito organizada e as pessoas me perguntam assim, mas como você consegue ser organizada? E eu justamente não entendo essa pergunta, porque eu acho que ser desorganizado é que é muito difícil, porque você perde muito tempo toda hora tendo que organizar as coisas, ou tendo que procurar as coisas que você não sabe onde estão. Enfim, isso é muito desgastante e isso é completamente improdutivo. Então, mantenha, organize, perde lá um tempo, um dia, organiza e aí é só manter, né? Se você não sabe, se você não tem nenhuma noção de organização, pede ajuda pra alguém, fala assim, amiga, vamos lá em casa arrumar meu guarda-roupa. E aí você absorve essas dicas e tenta manter isso pro seu dia a dia, com tudo, gente. Com guarda-roupa, com brinquedos, com produtos de limpeza, enfim. Cada coisa na sua casa deve ter um devido lugar e deve voltar pra esse lugar sempre que for tirado. Se não tem lugar pra tudo, talvez você tenha muita coisa na sua casa. Então, desapegue um pouco e crie lugares pras coisas. Mantenha assim, seu dia a dia vai se ver mais suave. Por fim, a décima e última dica, que é do coração, é o seguinte. Não se cobre perfeição. Não existe perfeição. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito. Com certeza a vizinha, a amiga ou aquela pessoa que parece estar sempre plena, tem também seus momentos. E se permita ter os seus, né? Teve uma semana que você tava de saco cheio e você não fez nada? Macarrão com ovo pras crianças comerem, tá tudo certo. O importante é você manter uma rotina. Mas o dia a dia que precisou sair, foi no médico, pegou trânsito, chegou tarde, não deu pra fazer as coisas, tudo bem, né? Pode acontecer. Quem aqui nunca deixou as crianças dormir sem banho, ou, tipo, dormiu no carro, não escovou o dente, acontece. Um dia ou outro, uma exceção, não tem problema. Não vai prejudicar a sua vida como mãe, como pai, né? Tente manter a regra, mas se permita, fugir dela de vez em quando, tá bom? Bom, essas foram as minhas diquinhas, espero que vocês gostem. E, claro, vou ficar esperando aqui pra aprender mais dicas com vocês nos comentários. Então, se você tiver dica importante pra compartilhar comigo, pra facilitar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano com os nossos filhos, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo! Tchau! Tchau!